Música Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Senhor Jesus Cristo, permita-me neste momento, em nome de toda esta multidão maravilhosa que está aqui na vossa presença, manifestando o amor para convosco, manifestando através de todas as mensagens colocadas nos tapetes, manifestando quanto é importante a vossa presença no meio de nós.